Música Fala demais, vamos filmar todo mundo aí Cachorro grande, no square, satisfação, bem bolada a TV Música 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 Fala pra mim que você não é colorado também, meu brother. Eu sou colorado desde que eu nasci, Porto Alegre, e eu cresci no Beira-Rio, né, é o time campeão mundial aí. Cara, uma vez veio o Inter e o Prudentópolis aqui pra Cascavel, entrevistei os caras, foi do cara, cara, eu não sou, não sou colorado, mas boa, época, eu torço pro São Paulo. Galera de paz, né. Então, foi a época que jogava o Neumar, não sei se vocês lembram. Eu lembro, eu lembro, inclusive eu fui lá na final, no primeiro jogo da final o Inter e São Paulo lá ganhar de vocês. Velho, de novo? Não, foi uma sorte isso aí. Não, foi, é, uma sorte, né. Quanto tempo que vocês estão junto com a banda aí, mandando um som pro Brasil inteiro, rock and roll? Cara, a banda tem sete anos, sete anos e pouco, eu acho, e o Rodolfo tá faz dois anos na banda, eu tô faz uns três, quatro, e é esse aí o tempo que nós estamos juntos. Como que foi essa junção, velho? A galera foi vindo, era pra acontecer? Porra, a gente andava junto nos bares, né, e bebia junto e gostava do mesmo tipo de música e... Até porque a bebida é lícita, então a gente não... quem que vai controlar a gente e falar que a gente não pode beber, né? Exatamente, daí a gente pode fazer esse tipo de coisa nos bares, né, então a gente se encontrava nos bares e falava de rock e tal, aquela coisa. Quer dizer, eu era fã da banda antes de eu entrar, o Rodolfo também, então nós entramos... Quem que fez o intermédio? Nós éramos amigos, foi nós mesmo, foi... Que massa, então é uma junção de camarada aqui, velho? Com certeza, só tem camarada. E é assim que a parada começa a acontecer, né, chega aí a Andrezeira, lembrando que ó o grande André que tá descabaçando hoje, Primeira cobertura do cara aí com o cachorro grande, velho. Pô, parabéns aí, velho. Não vai erar só, né? É, Andreze, salve, salve. E você, meu brother? E aí, meu, beleza? Dois anos na fita aí com os caras? Na fita, dois anos. O Brasil inteiro? Quase, tamo lá, tamo... Tipo, aconteceu, foi legal que a gente viajou pra caramba, assim, eu entrei logo depois na turnê do Pista Livre, e, tipo, daí tive a oportunidade de conhecer vários lugares, assim, e agora a gente acabou de gravar o disco novo, aí vai ser em maio. Que tesão. Que tesão, e vocês foram pro Japão também ou não? Fomos. Ah, que massa, cara. Ei, e outra coisa, o que eu tô achando, o que eu acho interessante, velho, é esse lance do Sul, tá expandindo, tá mostrando a cara do Brasil, porque a galera só fala de São Paulo, Rio de Janeiro e funk. Quatro, e hoje rock and roll, velho. Rio Grande do Sul aí, parabéns total pra vocês mesmo. É, tá rolando. É, na real tem que sair do Rio Grande do Sul, cara, saca, se tu quer sair do Rio Grande do Sul, tu tem que sair do Rio Grande do Sul, entende? É, na real vocês tão morando em Sampa, agora. E aqui pra São Paulo, e que é lá que rolam as coisas e tal, foi o que a gente fez, faz três lá em Minas. É, vocês já foram no Faustão, velho? Não, a gente já assistiu algumas vezes. E o objetivo de ir no Faustão, nessas paradas assim? Claro, porra, Xuxa, Faustão, tudo. Xuxa é interessante, cara, é interessante também aqueles caras do Pânico, não é legal? Os caras do Pânico já pegaram o nosso pé, já. Pegaram? É. Foi bom? Ah, não. Pode crer. Chega aí, vamos conversar com o resto da galera aqui, brother, você tampa com os caras também? Claro, claro. O que você faz com os brothers? Eu sou iluminador. Iluminador? Operador de som. Olha aí, galera, tudo f***, velho, e você? Guru. Guru? Guru espiritual. Guru espiritual. Cara, ó, não, é interessante esse negócio de ter um guru, cara, que hoje, antes de vir aqui, tá ligado, eu acendi uma vela, uma vela massa, velho, pra agradecer a Deus, pra que desse tudo certo, e olha aqui, ó, tô aqui trocando ideia com vocês. Acende uma aí. Oi? Acende outra vela aí, pelo amor de Deus. Aí, galera, nós somos a cachorra. E aí, galera, nós somos a cachorra. É verdade, o toho é um prazer, e a outra vela te quer o dar. E as próximas horas serão me controladas. É verdade, o toho tá acontecendo, e a outra vela te ver, só porque eu tolo a água, vai lá, vou. O que eu faço enquanto eu tinha pra vocêドou Olha que vai pra fofinhar Me arocada tá me querendo Me pergunto lá onde eu quero chegar Sim, tu e te só ia Sim, tu e te acho E eu te viro tudo a tudo a tudo E isso é uma loucura Tchoo, tchoo, tchoo E isso é uma loucura Tchoo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal